A capital da música sertaneja hoje está com um ritmo diferente. Aqui no estádio Serra Dourada, Jonas Esticado, GD e Wesley Safadão fazem os goianos dançarem. GD, e aí, como é que é cantar em Goiás? Muito bom, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, o carinho do Goiás, a galera de Goiânia abraça, está abraçando agora o GD de uma forma bem especial, parecida com o Nordeste, já vem abraçando há algum tempo. E é só alegria, felicidade e energia vem a mil para a gente representar esse carinho que a galera traz para a gente. Como é que é cantar aqui, onde a música sertaneja manda e o pessoal recebe tão bem o forró de vocês? Eu estou muito feliz porque a cada vez que eu venho a Goiânia, a galera vem me abraçando de uma forma que a gente não esperava. Então, assim, dessa vez a galera parece que já conhecia todas as músicas, parece que já conhecia todo o repertório. Então, me deixou mais feliz ainda, isso só nos instiga a querer fazer mais e mais. A gente hoje é muito especial, está aqui em Goiânia, a gente sabe do celeiro, da quantidade de artistas que tem aqui, de grandes amigos que nós temos. Todo dia nasce um artista sertanejo aqui e eu sou de Fortaleza, sou de Ceará, o forró, o sertanejo está muito próximo. A gente caminha muito bem pelo segmento e já fizemos muitos shows maravilhosos aqui em Goiânia, mas esse daqui realmente é especial. Por que você veio no show? Quem você veio ver? Vim ver o Gabriel Diniz e o Asli Safadão. Cristal, olha só quem eu achei aqui, o Rafael Magalhães, não precisava escrever. Rafael, você é escritor e compositor também, né? Pois é, comecei a me aventurar, tem pouco tempo essa parte do meu trabalho, comecei a transformar os meus textos em músicas. O que mudou para você? Escreve e agora tem que juntar com melodia? É, na verdade o pessoal do sertanejo, eu sou daqui de Goiânia, começou a seguir o meu perfil e aí gostaram dos textos e eles estão transformando os textos em músicas. Na verdade eu não escrevo músicas, eu escrevo os meus textos e o pessoal do sertanejo está musicando os textos. Quem é que gravou? Até agora o Matheus Cauã gravou uma, o Jefferson Moraes, o Gustavo Lima separou uma que ainda não foi gravada, mas deve ser futuramente. Cristal, queria te mandar um beijo, te agradecer por acompanhar o meu trabalho desde o começo, desde a época da rádio e queria mandar um abraço para o Oloares e dizer que eu sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigado. E a gente encontrou o João Reis. Ô João, que bom te encontrar aqui, você que é totalmente do sertanejo, pai de um dos maiores ídolos inesquecíveis, Cristiano Araújo. Tá fazendo o show do safadão, homem? Pois é, porque a gente já tem uma amizade há muito tempo com o Wesley, com a família dele, porque ele sempre gostou muito do Cristiano. E hoje o Wesley é sertanejo, já não é mais forrozeiro, eu falo para eles. Cristal, quem eu achei aqui, Cristal? Você já deve ter visto ele no trânsito, o Rafael Rangel, que está cantando. Você canta na 136, onde mais? É isso aí, lá na Jamel Cecílio. E aí, o sonho de estar ali no palco? Nossa, meu maior sonho de estar ali nesse palco ali, levando alegria para a galera, levando minha música para todo mundo. Meu sonho é estar vivendo disso, mais e mais, intensamente, mostrar meu trabalho para as pessoas. Faltam pouquíssimos minutos para começar o show mais esperado da noite, aqui no estádio Serra Dourada. Nesse palco já passaram Jonas Esticado, Gabriel Diniz, que é o GD, e agora vem o Wesley Safadão. Como é que é vir no show do Safadão? Ah, é uma emoção maravilhosa. Dá para aprimorar mais o varró? Oh, com certeza, tem que aprender, dançar, esquentar bastante. Ah, o show está rolando, o que vocês estão fazendo sentado aqui? Olha, nós já entrou todo mundo aí para dentro, agora nós estamos descansando, né? Quantas pessoas entraram aí para dentro? Ai, por mim, por eles, já deve ter passado no lounge, né? Que a gente ficou no lounge. Deve ter passado umas 600 pessoas, só pelo lounge. Só pelo lounge. A previsão era de 50 mil, a previsão era de 50 mil pessoas no show. É mesmo? É. E aí, é bom fazer evento com o Safadão? Ai, para esse cara ainda faz qualquer coisa, né? É o público alegre, né? É, e as músicas deles são muito agradáveis e muito boas, assim, dançantes, né? Não tem aquela coisa parada, aquele trem ficar sem graça no show. É tanto amor assim que vem assistindo lá de fora. É. Você gosta tanto assim do Safadão? Gosto, ele é lindo. Está dando para assistir daqui? Está, porque é longe, está dando para ver do telão. Como é que é vir para o show do Safadão, pegar essa energia aqui? Olha, de verdade, e que energia, né? Dá para você ver, assim, é tanto que as pessoas são a vibe, a energia. Dá para acompanhar a energia dela aqui? Sim, lógico. É maravilhosa, né? Vamos dançar? Hoje, para a gente, é um dia histórico. A gente tem aqui praticamente 25 mil pessoas. Gabriel Diniz é um artista do Nordeste. O Jonas também é um artista do Nordeste. E, bom, eu sou do Nordeste também. Então, assim, é praticamente um evento forrozeiro dentro de Goiânia, que nos deixa orgulhosos e muito grato. Mais de 20 mil pessoas aí fora. Mais de 20 mil pessoas e muito grato ao público de Goiânia, ao público do estado todo, a galera que veio de Brasília, de, sei lá, de outros estados, marcando presença hoje aqui. Para a gente é muito especial. Muito obrigado. Me sinto orgulhoso em poder estar hoje aqui nesse momento. Bacana.